Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Gente, seja um patrocinador do canal deixando o seu like aqui no início do vídeo. É muito importante que você colabore se inscrevendo, compartilhando, deixando o like. Tem que ativar o sininho pra você receber notificações de novos vídeos, tá bom? Afinal de contas, isso aqui é tudo nosso. Agora sim, bora pro passo a passo. Meus amores, com certeza vocês já deixaram o joinha aí e a gente vai pro passo a passo agora, hein? A gente vai começar agora fazendo a nossa base, tá bom? Fiz aqui uma massa dois por um. A massa tava na textura de farofa, um pouco mais úmida. Dá pra fazer os torrões, tá vendo? E vai ser assim que eu vou usar, tá? Nem muito mole, nem muito duro. E arame pra você colocar no fundo. Agora a gente vai precisar de uma areia úmida pra gente poder fazer a base pra nossa cavidade, tá bom? Uma grande coxinha. Agora a gente vai preparar a nata pra gente forrar nosso vaso, tá bom? Já tô com a nata aqui pronta e eu vou dar um banho aqui no nosso vasinho. Música Com a faca só jogando pra cima, tá? Até que puxe completamente. Sem cobrir tudo que for areia aqui da nossa montanhazinha. Música Enquanto tá puxando aqui essa primeira camada, eu vou já preparar aqui o rabinho do nosso vasinho, tá bom? Música 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 Eu esqueci o nome disso. Música Esse negócio que tem aqui na baleia assim ó, nadadeira. Escama Não, nadadeira. É nadadeira mesmo. Que ela nada? É. Música Junta as duas e puxa. Aí a gente vai modelando, né? Música 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 Vai ser um vaso de baleia. Música Arredondadinho pra ela ficar bem arredondada, tá? Um acabamento bem legal. Você pode ir fazendo massa mais mole. Música Você marca aí o tamanho que você quer plantar, tamanho que você quer o vaso. Pode fazer só aqui na parte da cabeça, você pode fazer no corpo todo, tá bom? Você faz a marcação primeiro, onde você quiser plantar. Vou pegar aqui, não vou fazer muito grande não. Música Tá vendo? E agora eu vou abrir essa parte aí que eu marquei. Música Música Olha, tá vendo? Ali é onde eu vou plantar e depois a gente vai concluindo. Tem que fazer o rabinho, enfim, tá bom? Amanhã quando estiver sequinho eu volto pra gente dar continuidade. Beijo. Agora com o tecido, no dia seguinte a gente vai forrar aqui os ferrinhos, tá bom? Só umedeci o tecido na nata de cimento. E agora a gente vai forrar aqui. Música 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 A mesma massa que a gente modela, vou fazer um biquinho aqui, tá? Dependendo do nosso trabalho, quando a gente faz o preenchimento com tecido, às vezes sobra um pouquinho de massa, a gente ainda pode ir colocando algum pouco de massa ainda. Nesse caso aqui, eu consigo fazer aqui o preenchimento melhor, tá? Música Agora é o momento de fazer o acabamento todo, tá? Pra gente finalizar ele. Vou esvaziar, fazer uma massa aqui pra fazer a parte do rabinho. Música Música Ó, a gente vai impermeabilizar agora nosso peixão, tá bom? É o cimento branco que eu tô usando aqui. Música Depois que eu terminar de impermeabilizar, a gente começa a modelar aqui do lado de fora, tá? Música 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 Agora esperar secar pra pintar e plantar, tá bom? Então amanhã eu volto pra gente ir concluindo. Beijo! Manda beijo! Beijo! Poxa, olha só, no finalzinho aqui, na hora que eu ia, tava lixando. Ia pintar já, bati com ele na escada. E aí quebrou aqui, vou colar com o Durepox. É mais rápido e melhor pra mim. Poxa, eu fiquei triste. Que droga! Agora tem que esperar secar só amanhã pra pintar. Beijo! Pronto, já coloquei o Durepox. Agora esperar secar amanhã pra poder pintar. Tá bom? Eu preferi ele do que o cimento. Cimento, talvez ele não prenda muito bem, ia ficar muito grosso. Durepox nesse caso, pra mim ia ficar melhor, tá bom? Então é isso aí, amanhã eu volto. Gente, chegou aqui a hora de pintar nossas baleiazinhas. Eu já tava pintando outra coisa aqui. Aí tá uma bagunça danada. Se você tiver uma tinta de artesanato preta aí... Depois que secar, você dá uma segunda de mão. Tá? É... É isso. Deixa eu chegar aqui na parte de trás agora. Quando secar, você dá a segunda de mão, tá? Tá escurecendo, eu tô meio correndo. Aí você compara de um lado pro outro pra não ficar desigual. Igual aos meus. Faz aí melhor. Você que você arrasa. Bem boleadinho. Por mim, eu deixava sem óleos mesmo. Oi, mãe. Por mim, eu deixava sem óleos. Espera secar pra fazer. Depois que tiver sequinho aqui, eu vou botar uma gotinha preta e pronto. Tá bom? Então é isso, tá, gente? Basicamente é isso aí. Vou fazer a segunda de mão e daqui a pouco eu volto. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like ainda, ainda dá tempo de você voltar lá e clicar no gostei, tá bom? Ajude o canal. É muito importante que você participe realmente aqui. Se você quiser adquirir daqui do nosso canal alguma peça, é só você entrar em contato comigo, tá bom? Estarei disponibilizando apenas para o Rio de Janeiro. É só entrar em contato e fazer a sua encomenda. Na descrição desse vídeo aqui vai ter o link da página de vendas. Pra mim é muito gratificante ter vocês aqui comigo fazendo parte, compartilhando os nossos vídeos, deixando comentários, se inscrevendo aqui no canal. Isso tudo me deixa muito feliz e dispostas a trabalhar sempre mais. Um beijo grande pra vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.